Gente, começando mais um vídeo de Chrono Trigger Nós saímos de Arris Dong, agora vamos para o Laboratório 32 A motocicleta que o Dolce falou, da Arris Dong, ele disse que tinha Pareceram os robôs, vamos botar Para ser o motocicleta Vamos lá, vamos estar correndo Vamos lá 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 Que tem jogo Que tem jogo Que tem 3 turbina Top Ah não Ele ganhou Gente Ele não tá dando pra me ganha Poxa gente Mais uma vez Mais uma vez Ganhei Aquela sensação de alegria né gente A música que eles help usaram o Chrono Cross Então os kids devem vencer um e vencer outro Para por aqui Não vou continuar Vamos cuidar só para se vir para cá né O Protodome Nós temos Protodome E temos Factor Fábrica Vamos salvar o jogo Gente obrigado por assistir Espero que você comente que você curta Goste e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau